Assim como em Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla Sim galera, a gente tem um set completo da primeira civilização em Assassin's Creed Mirage Nesse vídeo eu quero te mostrar todos os passos para que você não fique sem ele Até porque os seus atributos são bem peculiares e eu particularmente achei bem interessantes Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game Seja muito bem vindo mais uma vez ao canal E cá estamos novamente fazendo em Mirage o que a gente sempre fez nos últimos anos Dica de como conseguir trajes secretos nesses jogos Dessa vez, como vocês estão vendo na tela, a bola da vez é o traje de Milad Que pode ser chamado popularmente como o traje ISO do game A armadura da primeira civilização, como você preferir Esse conteúdo para mim não é um spoiler, não é algo de endgame nem nada Mas pode ser que algumas pessoas considerem isso Então se você ainda quiser procurar e entender tudo por conta Deixa esse vídeo para depois, combinado? Tudo o que eu vou falar aqui é apresentado ao jogador bem no início do game Nas primeiras horas, eu mesmo fiz tudo rapidinho E por isso eu estou trazendo cedo esse conteúdo Eu sei que muita gente vai ficar doida para conseguir as peças necessárias rapidão E por isso o vídeo, né? Eu espero que dê um norte pra você e que você consiga essa armadura de uma maneira mais rápida Com a ajuda do vídeo Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que avançando na história do jogo Sem pressa, de boa, ainda bem no início, como eu falei O próprio enredo vai te jogar em uma missão de nome O Fascínio de Nihao Nihao é aquela garota que acompanha o Bassin Desde que ele era um ladrão nas ruas de Âmbar Através dessa missão Que o jogo vai te mostrar o lugar secreto no mapa O lugar específico onde existem esses apetrechos, digamos assim Esse lugar, pessoal, honestamente, eu achei explorando o deserto bem antes da missão Então, sim, você pode chegar lá antes da missão no Fascínio de Nihao O que a missão faz é te dar um contexto e novas falas ao personagem Quando você chegar pela primeira vez na caverna Basicamente, é uma câmara da primeira civilização E ali a gente vê três objetos de tecnologia ISO trancados por uma energia desconhecida Para desativar essa energia, a gente precisa de alguns fragmentos misteriosos A missão vai te mostrar onde está o primeiro Mas acreditem Você pode encontrar os portadores desses artefatos andando pelas ruas mesmo Antes que a missão seja estartada Se do nada você estiver ali fazendo alguma missão dentro do jogo E alguma pessoa de preto te atacar nas ruas Você pode enfrentar, matar, coletar o seu item Porque ela vai ter em mãos um dos dez fragmentos Que você vai precisar para obter todas as peças da câmara Como esses fragmentos estão em posse de pessoas que ficam andando pelo mapa Não existe uma localização cirúrgica Algo 100% certo de onde essas pessoas vão estar Mas saiba que através desse painel A gente sabe que cada região tem um ou dois fragmentos Para que você possa localizar E, galera, é simples demais Primeiro, faça o maior número de sincronização possível Para liberar o mapa do jogo logo cedo E depois você só precisa consultar no mapa usando o zoom Esse detalhe é importante Porque só é possível ver essas peças douradinhas Se você pesquisar com o zoom Chegando bem mais perto Embora elas estejam sempre em movimento Como eu comentei aqui Eu vou mostrar a localização aproximada De onde você pode encontrá-los Basicamente o local onde durante a minha gameplay Eu achei todo mundo Bora lá Nesse primeiro caso, galera Eu descobri sem querer Porque eu fui atacado na rua Que nem o exemplo que eu já citei para vocês Que aconteceu Eu estava andando Simplesmente do nada Eu passei do lado de uma mulher E ela veio para cima de mim com tudo Aí eu matei ela E acabei pegando a peça E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ahh. Tchau. o que vocês acharam do traje ISO desse jogo, dos atributos, se você vai usar, se você não vai. Enfim, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, até a próxima. Valeu, gente! Obrigado por assistir!